Então aqui você tem os faróis, né, com o DRL aqui em LED, canhões em LED aqui também, o nome aqui, ó, Mercedes-Benz, com a máscara meio escurecida, né, pra dar esse ar mais agressivo pro modelo. Ele vem com o pacote Night, então aqui, ó, você tem esse detalhe escurecido, na parte inferior aqui também é preto, o símbolo da Mercedes-Benz aqui posicionado com a nomenclatura AMG, né, e ficando bem de frente, vocês conseguem notar aí bem, né, o visual do 35, né, do A35 aqui, realmente um carro bem bonito, né, frente aqui mais afilada, né, os faróis também realmente dando um conceito bem interessante, né. Então aqui, ó, chegando na parte lateral, você tem o sensor dianteiro ali, né, a parte aqui também, notem esse extrator de ar aqui, né, que realmente é funcional. Você tem as rodas de liga leve aqui preto com diamantado, deixa eu pegar aqui a medida exata pra eu falar pra vocês. É um pneu 275, perfil 35, aro 19, então aí o modelo, né, a medida do pneu, com freio a disco aí perfurado e ventilado, com a nomenclatura AMG na pinça. Aqui, ó, modelo Turbo Formatic, ele é Formatic, então, mas ele prioriza a parte dianteira, chegando no máximo a 50% na parte traseira, né, ele não prioriza a parte traseira, mas sempre a dianteira. Ficando bem de perfil, ó, vocês conseguem notar esse pacote Night, né, detalhe escurecido aqui, detalhe na armação ali também dos vidros mais escurecidos, assim como o próprio espelho é escurecido pra esse modelo e há uma iluminação aqui em LED na parte inferior. Bom, então, mostrado aqui um pouco da lateral, você tem aqui, ó, o teto solar no estilo panorâmico pra essa versão, ele é bem baixinho, né, mas tem aqui realmente um conceito bem mais baixo, ficando meio em 3 quartos aí pra vocês conhecerem esse modelo. Essa cor chama Yellow Sun, se eu não me engano, né, então aí uma cor bem bonita, né, esse amarelo. A lanterna em LED aqui, né, ela é full LED na lanterna, né, com símbolo aí Mercedes-Benz, nomenclatura AMG sempre na parte esquerda e o A35 aqui na parte inferior. Notem o difusor na parte inferior aqui do modelo com saída dupla, né, então uma de cada lado. Então aí esses detalhes com sensorcionamento e a câmera de ré sempre sai dessa região aqui do modelo. abrindo aqui o porta-malas, então todo o detalhe aí do baú pra vocês conhecerem. E aqui a parte, né, do step e o módulo do sistema de áudio ali, ó, o subwoofer, né, que fica ali posicionado. Então aí os detalhes do modelo, iluminação aqui sempre em LED, fechando aqui. Então aí os detalhes deste modelo pra vocês. Vamos enxergar aqui na parte interna agora do modelo. Então aqui, ó, na porta, acabamento aqui soft touch com esse revestimento em alcântara, aqui também, acabamento vermelho. Vida elétrica automática nas quatro portas com a maçaneta aqui prateada. Saída do alto-falante. Bancos revestidos aqui em couro com alcântara também, com cinto vermelho, bem característico AMG. Apoio de cabeça em três pontos pra todos os ocupantes, não há apoio de braço aqui. Vamos só dar uma distanciada aqui, ó, mostrar aí pra vocês aqui os detalhes do espaço dos bancos. E aqui duas tomadas USB-C, né, então aqui posicionada com porta-objetos. Saídas de ar aqui posicionada. E o detalhe aqui, né, dos revisteiros. Banco meio no estilo concha, como todo classe A. A esteira do teto tá fechada aqui, com a iluminação sempre puxando mais pro amarelo, né, realmente mais bonito. Uma rápida passagem pelo console. Enfim, vamos chegar lá, né, pra eu mostrar aí os detalhes da parte interna pra vocês desse modelo. Então aqui, ó, acabamento revestido aqui soft touch, com acabamento aqui em tecido, vidro elétrico automático nas quatro portas, com rebatimento aqui do retrovisor. Memória pro banco do motorista e para o passageiro também, né, o detalhe da porta aqui é um pouco diferente, né, do que a gente vê nos outros modelos da Mercedes. Com sistema de áudio aqui assinado, soleira AMG e o banco aqui no estilo concha, né, com alcântara, costura vermelha aqui, né, bem bacana também. Então, vamos chegar aqui, ó, na parte interna, mostrar aqui, né, os detalhes do modelo. Mais uma vez, ó, a chave no estilo preto, escrita AMG, inclusive. Vamos abrir aqui, aliás, dar a partida no carro. Vamos só ajustar as saídas do ar aqui pra não pegar, né, agora no carro. Então aqui, né, os detalhes do volante, revestido aqui em couro, com essa parte da empunhadora aqui com um pouco mais de gripe, né. Então os detalhes aqui, a base é um pouquinho achatada, mas não tem nada escrito AMG, inclusive, né, pra esse modelo aqui que vocês estão vendo. Vamos só dar um grau aqui na ventilação pra gente. Aqui que tá realmente bastante calor agora. Então, agora sim. Então aí, o volante. Aqui a gente manuseia o painel de instrumentos, notem que ele já tá nesse conceito um pouco mais esportivo, inclusive, né, tá bastando dando um pouco de reflexo, mas eu quero tentar mostrar aí pra vocês. Então aqui, ó, a gente tem o lado AMG. Então, com algumas informações ali, né, bem interessante, inclusive. E vindo pra cá, a gente tem alguns outros dados, né, no meio. Então aqui e aqui, mais alguns outros dados também, né, de potência, enfim. A gente pode brincar bastante aqui, né, com esses modos, né, do modelo que vocês estão vendo. Então, a gente pode também ajustar o próprio indicador de estilo. A gente pode deixar aqui, ó, no esportivo, dessa forma. A gente pode deixar, vamos voltar um aqui, pode deixar no clássico, vamos ver se sutil que eu não conhecia. Então é um padrão também bem diferente, né, bem clean, inclusive, né, o próprio nome diz aí que é sutil. E aqui o clássico, né, que vocês viram agora. Então, por aqui a gente manuseia ali, aqui os pedal shifts, a transmissão automática de sete velocidades, né, de dupla embreagem. Que ele tem uma curiosidade, né, se a gente desligar o carro e der a partida normal, ele dá uma partida tranquila. Mas se você desligar o carro e segurar um pedal shift aqui, que eu não vou conseguir agora, eu vou tentar. Eu vou segurar o pedal shift e acionar. Ah, notem que ele faz um boost diferente aqui na hora de ligar o modelo, inclusive. Por aqui a gente manuseia a central multimídia, né, que daqui a pouco eu vou mostrar que ela é touch, inclusive. Notem que as saídas de ar tem esse detalhe avermelhado, acabamento aqui em black piano, com acabamento todo soft touch nessa região aqui que vocês estão vendo. Notem que uma tela se integra à outra, né, e aqui ela é touch, então você tem a parte de rádio, né, a parte aqui de mídia, todas as outras regiões aqui, ó, de tema, né, você pode ajustar da forma que você quiser, ó. Realmente aí, né, tem uns gráficos interessantes, né, então todos os detalhes aí que vale a pena conhecer do da NM Select. Então você pode configurar até o modo indivíduo, aqui é o motor, transmissão, né, e aqui o dinâmico, né, que ele tem um acerto de suspensão um pouquinho mais firme no modo esportivo, esportivo com o carro, né. Então, aí os detalhes, né, desta central multimídia, as definições aqui, você pode, né, ajustar a iluminação, enfim, né, externa do carro, todos os detalhes. Ar-condicionado digital Bisoni, então você ajusta por aqui, né, com os comandos bem diferentes dos outros modelos Mercedes. O trackpad que você manuseia a própria central multimídia, né, modos de condução aqui, então você tem o Individual, né, o Comfort, o Sport, né, o Sport Plus, lembrando que ele abre o escapamento. Aqui a câmera, né, que você aciona na parte traseira, então aí, né, as câmeras traseiras pra vocês. Aqui o modo de memória que você pode salvar, navegação, né, aqui a parte de rádio e mídia, telefonia, volume, né, e aqui é só um apoio, né, pra você. Modo manual do câmbio, controle de tração e estabilidade, e aqui uma tomada USB tipo C, mais uma vez, né, porta-luvas aqui simples, inclusive, eu não sei se pegou um pouco de vento agora, né, no modelo, mas enfim. E ele tem o MBUX, que é o Oi Mercedes, ajustar ar-condicionado para 20 graus. Então, você tem essas coisas, você pode falar, Oi Mercedes, autonomia. Então, tem todas essas informações, né, que é muito bacana de conhecer, inclusive, desse modelo. Aqui, uma esteira, porta-copos, outra tomada USB tipo C aqui, a chave, né, e um porta-objetos que fica posicionado aqui. Start-Stop, a partida por botão, e aqui você tem o ajuste do câmbio, né, então, todos os detalhes ali. Freio de humor eletrônico, iluminação interna, luz de neblina, né, e aqui você ajusta a iluminação do modelo. Então, bom, mostrado tudo isso, vamos mostrar ali agora, né, a motorização do modelo para vocês. Então, vamos aqui puxar a motorização, acender os faróis ali para vocês poderem ver, né. Então, chegando aqui, vamos abrir o capô. Então, é um motor 2.0 turbo, né, produção em massa AMG. São 304 cavalos de potência, se não me engano, com cerca de 40 kg de torque máximo. Transmissão automática de 7 velocidades, né, câmbio banhado a óleo, com 0 a 100 em 4.7 segundos. Então, os detalhes dessa motorização AMG, a turbina bem aqui na frente, inclusive, ó, né, realmente aí bem bacana. Vamos fechar aqui, mostrar a iluminação do modelo. Então, o DRL ali, já vou deixar aceso, com a iluminação ali na parte inferior também. Vou chegar ali na parte traseira, para eu mostrar para vocês aí a assinatura em LED da lanterna. Então, notem aí, né, a assinatura em LED da lanterna para vocês. Vamos deixar apenas no DRL. Então, vindo aqui, deixando no modo alto, vocês vão conseguir notar aí a assinatura em LED dos faróis. Então, ó, notem aí a assinatura em LED, ficando mais de...